Boa tarde, estamos aqui diretamente do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, estou com a senhora Bernadette. Senhora Bernadette, fala um pouquinho como foi a experiência da senhora no nosso atendimento da nossa agência. Foi excelente a Madalena, o Joelson, eles nos tratam muito bem e recomendo para todos que queiram viajar para a Terra Santa, venham conosco, VPI! E qual a expectativa para a senhora nessa grande viagem? A minha expectativa é conhecer os lugares onde o meu amado, meu querido Jesus Cristo esteve e quero retornar de lá cheia do Espírito Santo. Então, faça igual a senhora Bernadette, garanta sua vaga, viaje conosco!